bom dia hoje eu trouxe cinco coisas que os homens acham bonito na mulher e todos acham isso bonito e relevante na hora de selecionar as mulheres que ele se sente atrair primeira coisa que o homem contabiliza quando está ali na paquera é a sua juventude calma eu não tô falando de idade idade não tem como você mudar você tem uma idade x é a idade que você tem eu falo um espírito jovem o espírito brincalhão o espírito de uma mulher mais acessível a conversar qualquer assunto uma mulher mais acessível a brincadeiras não estou falando para você ficar rindo brincando com todo mundo mas quando você tiver um encontro não colocar muita seriedade naquele encontro para que esse homem fica ali tenso e não saiba o que se abordar não saiba o assunto que deve falar com você tudo inspira medo e insegurança não seja uma mulher mais divertida menos criança para que de abertura a conhecer mais a pessoa lógico que os momentos que você precisar falar sério você deve falar sério mas não é sempre que você tem que estar ali se policiando então seja mais jovial nas atitudes o homem se encanta e se sente mais mais relaxado perto de mulheres assim o outro é a beleza confortável o que que é beleza confortável os homens admiram muito e as mulheres elas não colocam isso na cabeça elas acham que o homem quer aquela mulher hiper produzida super maquiada pois não é bem por aí o homem ele é um homem despojado todo homem é despojado eles valorizam muito quando estão ali de camiseta bermudinho uma roupa jeans base com tênis então não importa está aquele look impecável e quando eles encontram uma mulher que tá ali com a no moletomzinho uma calça leg uma touquinha é uma beleza confortável que é uma beleza que além de ela estar em uma um look confortável ela também se torna mais acessível e para o homem ele tem mais abertura para falar com ela porque não precisa abordá-la com tantos padrões tantos ensaios tantas palavras oratória uma oratória perfeita porque porque ela tá ali de uma forma mais tranquila mais despojado aí ela não vai ele não vai chegar perto ali social mantendo a postura ele vai chegar mais tranquilo mas ele mesmo e quando ele vê uma mulher assim ele vê a a realidade dela né e a realidade dela é o que interessa para eles porque todo homem hoje em dia sabe quando a mulher tá muito arrumada muito montada aquilo lá pode depois daquela montagem se tornar uma mulher totalmente diferente então quando ele vê uma mulher ali mais tranquila numa beleza confortável ele já identifica porque ele sabe que aquilo ali se ele vier envolver essa mulher que ele conheceu é a mulher que ele vai acordar do lado dele é a mulher que ele vai ver nos próximos dias diferentes diferente da mulher que tá muito montada que ele sabe que depois que desmonta tem sim a beleza mas não é a mesma que ele viu no momento que se encontraram eles gostam de te ver dessa forma sente mais seguros mais confiantes e te acham mais real personalidade lúdica é uma pessoa que é mais espontânea uma pessoa que mostra seus defeitos quando você é uma mulher que tá todo tempo tentando ser perfeita tanto na sua imagem quanto nas suas falas toma total cuidado ali numa mesa de amigos para agradar todo mundo para falar só o que as pessoas querem ouvir dá a impressão que você não é verdadeira que você é falsa é a mesma coisa que você tá no encontro você ficar tentando agradar tentando ser perfeito não existe gente perfeito então todo mundo sabe que não existe então quando você quer ser perfeita em tudo você acaba soando uma pessoa falsa então demonstre às vezes alguns medos alguns defeitos não há problema nenhum as pessoas se identificam com você com mais facilidade você tá numa roda de amigos ali você não tem defeito nenhum você é linda você tá fez tudo ali para parecer impecável as pessoas não vão se conectar com você porque elas não se identificam com você porque as pessoas têm defeito e a mesma situação na relação você tá no encontro vocês estão lá conversando você não tem defeito você só demonstra que você tem qualidades os seus poderes as suas vantagens suas qualidades é olha para você você tá toda impecável então esse homem ele não vai identificar com você ele vai achar que aquilo ali tá errado porque o ser humano tem defeito só que ele não sabe quais os defeitos porque os defeitos você está omitindo então não tenha medo de liberar um medo falar disso eu não gosto eu não gosto de comer isso aí eu sou assim eu sou assado não tenha medo de falar porque assim você vai soar que é uma pessoa real ser humano real que é de fato que você você apenas age daquela forma que você quer agradar aí você agrada você você tenta agradar e na verdade você tá fazendo efeito contrário você tá afastando porque a pessoa vai achar uma pessoa falsa uma pessoa que não existe que aquilo ali é um personagem é assim que a pessoa for encontrar com você em uma outra ocasião uma ocasião mais particular vai realmente descobrir a pessoa que você é então não tenha medo de falar de uma dificuldade sua é uma coisa que deu errado uma coisa que você não gosta isso aí é bacana para aproximar conectar-se com as pessoas então você vai conectar com ele de uma forma mais realística e isso é muito bom e os homens gostam muito de mulheres que são reais mulheres que agem com realidade não mulheres que ficam tentando ser impecáveis que todo mundo sabe a mesma coisa você chega para um homem o homem é isso aquilo 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 outro você vai ficar um pouco receio porque você sabe que você tem defeito então quando começou tem defeito vai ficar com a pessoa que não tem defeito nenhum então isso gera um pouquinho de distanciamento ou quase total distanciamento então homens gostam de mulheres que tem tem personalidade lúdica são mais espontâneas então se você é uma mulher que tem um espírito jovem você é uma pessoa que se veste também daquela beleza confortável uma roupa confortável de vez em quando não está sempre montada e se você tem aí uma personalidade lúdica uma pessoa mais espontânea isso é o que o homem gosta e acha bonito não estou falando da beleza física não estou falando de atitudes que o homem procura busca e é quase todos eles eles se sentem mais seguros com mulheres mais leves o fato de ser mais leve deixa ele mais tranquilo até nos convites nas abordagens uma mulher mais leve ela pode aceitar um convite de jantar quando ela pode aceitar um convite simples de sentar na beira da praia fica jogando pedrinhas e conversando ela pode acampar ela pode é ir ali num barzinho na com os amigos então essa diferença mulheres que não tem essa frequência que querem mostrar muito poder que querem mostrar muita beleza e querem agradar demais é como que ele vai chamar ela para sentar numa mesa ali na roda de amigos dele e para ver a lua por exemplo como que ele vai convidar uma mulher dessas para assistir um simples jogo de futebol né bebendo uma cerveja então é essa diferença mulheres leves bom você concorda com o que eu falei você acha que eu me gosto assim de mulheres que são mais leves em comportamentos é isso facilita a conexão com eles ou você acha que isso não é verdade e que homens gostam do mulherão daquela mulher potente que mais exigente né então responde aí nos comentários para gente descobrir porque isso é uma curiosidade isso que eu peguei são informações e pesquisas agora vamos ver o parecer de vocês espero que você tenha gostado do vídeo curte o vídeo comenta isso ajuda muito o canal e eu dependo muito do seu curtir para o canal crescer você já sabe disso que eu falo isso todos os dias aqui no canal bom encerro por aqui até a próxima